Brasil, contra qual país que eu fiz meu primeiro gol jogando pela seleção brasileira? Você lembra? Você lembra? Claro! Inglaterra? Não é Inglaterra. Não é Inglaterra. Não é Inglaterra. Você não fala? Estados Unidos. Qual é a minha celebração de gol favorita? Esse é difícil. Durante a minha carreira, quantos gols eu já marquei nos Jogos do Brasil contra o México? Ah, Bruno! Esse é o canal. Quantos gols? O Pich é brasileiro. Essa foi ele. Essa nem essa aqui. Essa é. Essa pergunta é difícil. Essa é a pergunta. É um, dois. É um, dois, dois. Um. Um, dois. Vamos lá Brasil, qual país nunca ganhou uma final mundial do Red Bull em Vargas A. România, B. Brasil, C. Argentina Argentina! México, que tipo de mascota tenho? Como se chama? Obviamente é um perro, obviamente é um perro Como se chama? Não sei É um perro que se chama Poker Poker se chama, se chama Poker Ok, vale, vale Isso era fácil Isso era muito fácil Ah, é Só eu tenho três Os outros dois vocês sabem? É o Flash não É, Flash Ih, ganhou um ponto hein É, mais um Ah, um truco Qual dos meus penteados virou moda mundial em 2010? Muito mais fácil Muito mais fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil México México Que futbolista brasileiro nunca jogou um partido de Red Bull em Mar Juniors Five? A. Gabriel Jesus B. Lucas Lima C. Dani Alves Dani Alves Dani Alves não jogou Dani Alves não jogou O que dia Marquei o centésimo gol De minha carreira profissional? Entenderam ou não? O que dia marquei O centésimo gol De minha carreira? O cien, cien, cien O 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 cien Tchau, tchau.